O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, é alvo de nova denúncia do Procurador-Geral da República ao Supremo Tribunal Federal. Segundo Rodrigo Janot, Romero Jucá recebeu 150 mil reais de propina da empreiteira Odebrecht. Em troca, o político teria atuado em favor da empresa na tramitação de medidas provisórias no Congresso. A operação foi detalhada na delação premiada do executivo da construtora, Cláudio Melo Filho. A defesa do senador disse que essa denúncia causou surpresa, porque o inquérito ainda não foi concluído e não apresenta nenhum fato específico contra Romero Jucá.